Olá, Breno Victor! Olá, Gabriel Soares! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo legal, né? E o dia das crianças, como foram, hein? Ganharam uma bolinha de presente ou um carrinho? Espero ter adivinhado qual foi o presente que vocês ganharam, tá ok? Foi uma bola ou foi um carrinho? Vamos lá para a nossa aula de matemática com o professor Wilton. A aula agora é para vocês, Breno Victor, Gabriel Soares. Vamos ver o que nós temos hoje? Olha, meninos, hoje nós temos algarismos romanos. Você já conhece o algarismo romanos? Então, hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre os algarismos romanos. O que é o algarismo romanos, né? Como utilizava, a gente tem que entender, né? O que ele utilizava, o que ele representava, né? Naquela época anterior, bem antigo, né? Eles vinham para representar números, tá? Então, vamos ver alguns algarismos que nós conhecemos. Vamos lá? Olha aqui, Breno Victor, olha só, Gabriel Soares. Tá vendo aqui? Nós temos os algarismos romanos aqui. Algumas definições de alguns algarismos romanos. Nós temos aqui o nosso I, veja aqui, ele é representado o número 1, ele representa o nosso número 1. Nosso numeral 1 é o nosso I, tá? Ele vem aqui, ó, né? Bonitinho. Ele representa o nosso 1. Quando a gente quer representar em algarismo romano o número 2, o numeral 2, a gente vem aqui, Bruno, né? O Breno, Bruno, Victor e Gabriel, ó, 2I, né? 1I mais 1I dá 2I, certo? Quando a gente for representar em algarismo romano o numeral 3, ó, 3I, 3I. Quando a gente for representar o numeral 4, aí já vai mudar um pouquinho. Por que um pouquinho? Porque a gente não vai utilizar 4I, ó, a gente vai utilizar IV, porque esse V, ele representa 5. E quando a gente coloca o I na frente do 5, ele diz que é 5 menos 1. Então, 5 menos 1 é 4. Então, isso quer dizer que o número 4 em algarismo romano a gente apresenta em IV. O 5, ó, o 5 é o V, né? Então, o numeral 5 a gente representa em algarismo romano igual a V. Vamos ver agora o 6, ó. 6 é o V mais I, né? Que é 5 mais 1. 5 mais 1, 6. Então, o 7, 5 mais 2. 5 mais 2, 7. Ou seja, V mais 2I. Olha ele aqui, V, I, I, né? representa o numeral 7. E o numeral 8, ó, V, I, I, I. Ou seja, 5 mais 3, né? Observe aqui que o 3, né? Ele é representado por 3I, né? E o 5 representado por V, né? Então, 5 mais 3I dá 8. Ah, professor, agora a gente tem o 9. E o 9, como é que a gente representa? A gente representa com uma dezena menos 1, né? Então, ele aqui, como é que a gente representa, ó? I, X. I, X, ó. O X, ele representa aqui o 10, ó. O 10, né? Então, o 9 será representado por I, X. Observe uma coisa. Quando a gente quer representar um número menor, a gente coloca o I na frente. Quando a gente quer representar um número maior, a gente representa o I depois dele, ó. Veja que antes do V, eu coloquei o I, então eu obtive 4. Antes do X, eu botei o I, obtive 9. Certo? Então, toda vez que eu quiser representar um número anterior, perto de 5, 10, 20, 15, e assim sucessivamente, eu vou colocar o I na frente. Ah, professor, e se for 90? Como é que eu escrevo 90, né? Aí depois a gente vai ver com os exemplos, ok? Então, aqui nós temos o nosso L, né? O L representa 50. o nosso C, ó. O C representa o 100. E aí nós vamos para números maiores, ó. D, I, M, né? 500, 1000, tá? Então, cada uma dessas letrinhas que nós temos aqui, ela representa um numeral no algarismo romano. Ela representa um número no algarismo romano. Vamos ver mais definições deles? Ó lá. Olha aqui, ó. Que legal, ó. Eu aumentei a numeração para a gente aqui, ó. Veja, eu tenho o I, novamente, né? O I com 1, o 2I com 2, o 3I e o 3, ó. IV com 4, o V e 5. Então, cada um número representado. Olha lá. Quando eu boto o V, eu boto o I, depois do V, ó, eu tenho 6. Eu tenho 5 mais 1, 6. 5 mais 2, 7, ó. V, I, I. 5 mais 3, 8, ó. V, I, 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 I. Tá vendo? E aí, eu vou, ó. Cheguei aqui no 10. Ó o 10 aqui, né? O 10 é o X. O nosso X, depois do X, nós temos o 11, ó. Como eu quero representar um número maior do que 10, então eu vou botar o I depois do X. Ó lá. X, I. Então, é o 11. X, 2I. É o 12, né? Ó lá. X, 3I, ó. I, 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 3. Dá o número 13. Todos os números em algarismos romanos, ok? Professor, eu quero agora representar 20. Como é que eu consigo representar 20? Ó, em algarismo romano eu consigo aqui, ó. Tá vendo? X, X. Ou seja, 10 mais 10. Se eu tenho 10 mais 10, ou seja, X e X. Eu tenho 10 e 10. Quero representar 30. Ó o 30. X, X e X. Ó lá. Tá vendo? 30. 3X. Ou seja, 3, 10 juntos. Dá 30. E o 40, professor? Lembra que eu disse a você que a gente coloca o número I antes do numeral para falar um número menor? Pois é. Já nas dezenas a gente coloca menos 10, ó. Que é o X, ó. X, L. Isso aqui é o 40. Por quê? L representa o quê? 50. Então, eu tenho 50 menos 10, que é o X, L, ó. Ele vem na frente do L, tá vendo? Então, aí a gente representa o 40. LX. Se eu colocar o X depois do L, ó. Mais 10, ó. Né? Eu botei depois, então... Mais 10. Então, vai ser quem? 60. Botei 2X depois do L. 70, né? Então, 50. Né? A gente vai ter ali 50 mais 10, mais 10. Nós vamos ter 70. 80. O L, X, 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 3 vezes, tá vendo? Então, a gente vai ter 80, não é isso? Pronto. 80 representado em números romanos, em algarismos romanos. Olha o 90. 90 aqui, ó. X, C. Tá vendo? O nosso X, C. Por quê? O C, ele representa o 100. Tá? O C, ele é 100. Então, X, C, ele é 90. Ou seja, 10 menos... O 100 menos 10. 90. O D, aqui o D, meu 500. E o M, o 1000. Ok? Beleza, Gabriel? Beleza, Breno? Até então, estamos entendidos os algarismos romanos. Como a gente consegue encontrar cada um desses números? Se tiver dúvida, manda para o tio, que o tio vai tirar dúvida na próxima nossa aula. Ok? E não esqueçam, as atividades podem fazer e mandar para o tio, que a gente vai estar corrigindo e está enviando de volta para vocês. Beleza? Vamos ver o que é que eu tenho mais um pouquinho para vocês, ó. Olha onde nós podemos encontrar os algarismos romanos, Breno. Veja aí, Gabriel. No relógio, o relógio analógico, ele também pode estar aparecendo com números em algarismo romano. Veja que hora é essa. Que hora é essa para vocês? Observe direitinho. Ó, o ponteiro menor está na onde? Ó, o ponteiro menorzinho aqui, ó. Tá vendo? Esse ponteiro menor, ele representa a hora. Para vocês, que hora mais ou menos seria aqui? Ó, quem é esse cidadão? É o... 10. Então, isso aí a gente já tem a hora, né? 10 horas. 10 horas e alguns minutos. Quem são os minutos? Ó, os minutos é representado aqui, ó. Nesse cidadãozinho aqui, certo? Que é o ponteirozinho maior. E ele está entre o I e o 2I, ó. Então, se ele está entre o I e o 2I, e cada marcação dessa aí vale 5 minutos, observe que ele vai ser 10 horas e mais do que 5 minutos, certo? Ó, 5 está aqui, o 10 está aqui. Então, se a gente for observar, ele vai ser 10 horas e 7 minutos, ok? Espero que vocês tenham acertado, né? Esse relógio, eu tinha um relógio desse, ó. Acabei perdendo o meu relógio. Com os números em algarismo romanos. Era bonito demais ele, sabia? Então, toda vez que vocês verem um relógio em algarismo romano, vocês irão saber definir por conta que já sei que o I, ele representa 1. O 2I, ele representa 2. 3I, 3. IV, 4. V, 5. VI, 6. V, 2I, 7. V, 3I, 8. IX, 9. X, 10. XI, 11. E X, com 2I, vai ser 12. Ok? Breno e Gabriel. Agora, nós vamos nos despedir, ok? Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Um abraço no coração e até lá. Tchau, tchau!